Olá, eu sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, a escritura de contos infantis e histórias encantadas. Tem dois livros publicados, vou estar lhe mostrando aqui o volume 1, os desenhos do livro. Aqui o pequenininho, quando eu comecei a escrever, lá eu adulta já. Aqui o número de contas para vocês estarem contribuindo, qualquer valor. Já é de grande ajuda. E esse daqui, vou lhe mostrar também o volume 2, tá bom? Esse daqui, Estúdio Lauren Escobar, o volume 2, os desenhos, certinho. Aqui o número de contas para vocês estarem contribuindo, qualquer valor, tá? Agora vamos contar uma historinha. O Gato Peludo. O Gato Peludo era um gato que parecia uma grande almofada de tanto pelo. Ele já foi até confundido com um travesseiro. Por onde ele passava, ele chamava a maior atenção. Atenção de todos. Era um baita de um gatão, bonitão, com aquele pelo todo sedoso. Não sentia frio, mas na época do calor, só ar-condicionado e ventilador. Resolveram tosar de tanto calor. Na hora de tosar, o tosador errou. De gato peludo, ele ficou gato pelado.